Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição para a gente crescer cada vez mais, ative o sininho também na sequência para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as quentes do dia. O Cruzeiro voltou a treinar hoje, iniciando a preparação para o duelo contra a equipe do Vasco e o Pepa ainda está muito à vontade para definir o time, por mais que ele tenha desfalques, mas ele ainda tem quarta, quinta e sexta de treinos na toca para armar o melhor Cruzeiro, Kaique na esquerda, na vaga do Marlon, na vaga do Lucas Oliveira, muito provavelmente o Neres, e aí há dúvida se ele mantém o esquema ali sem um centroavante ou se volta com um centroavante, enfim, vamos aguardar o que fará o Pepa no decorrer da semana, nos treinamentos na toca da Raposa 2. Hoje o Cruzeiro confirmou inclusive que o jogo contra o Coritiba será no Independência e uma informação que a gente trouxe ontem, o do Goiás também tem tudo para ser no Independência, ainda a CBF tem que oficializar também as datas ali dos jogos, então o Cruzeiro espera para fazer esta mudança e o Cruzeiro para voltar ao Mineirão, o gramado vai ter que melhorar muito, o gramado vai ter que melhorar muito, por enquanto dá para a gente dizer que a casa do Cruzeiro é o Independência, o clube sabe que perde receita, não atuando no Mineirão, mas a parte técnica vale mais e por isso o Cruzeiro fazendo os jogos no Independência. Hoje o Cruzeiro também confirmou a contratação que todo mundo já tinha aí informação, né, que é a do Paulo Vitor, contrato até a metade de 2025, jogador já até treinou, agora é questão de ter o nome publicado no BID, de ficar à disposição do Pepa, como já está treinando, né, nem foi trabalho físico, pelo menos nas imagens que a gente acompanhou, o Paulo Vitor participou normalmente da atividade no dia de hoje na Toca da Raposa 2, falta apenas o Lucas Silva e a questão burocrática, né, porque o atleta tem que acertar a rescisão com o Grêmio, já está tudo apalavrado, mas no papel mesmo o Cruzeiro só vai oficializar após sair a rescisão com o Grêmio, no BID e depois o Cruzeiro anuncia a contratação. Por falar em contratação, o mercado vai dando uma aquecida, hein. Dois nomes que surgiram hoje, o primeiro veio uma informação de Portugal, que é o nome do Arthur Gomes, ele é jogador de 25 anos, atua pelos lados e vinha, e vem, né, atuando no Sporting de Portugal e a informação é do Jornal A Bola. O Arthur Gomes foi revelado pelo Santos, jogou na Chapecoense, jogou no Atlético Goianiense, que se destacou lá no Estoril e acabou sendo comprado pelo Sporting de Lisboa. E a informação que a gente tem é que o interesse é real, o atleta, ele não deve ficar no Sporting e por isso existe uma possibilidade dele ser negociado. O Jornal A Bola fala de valores muito altos, então vamos buscar mais informações sobre isso, mas repito, o interesse é real, com esses valores aí não dá negócio, mas se mudar, aí a conversa pode ser melhor. Mas é um atacante realmente que, pelo que eu apurei, que agrada e vamos buscar mais informação. E a outra informação aí a gente antecipou, que é a do Matheus Pereira, hein. Esse aí pra mim é cracaço de bola, é aqui de Belo Horizonte, saiu muito cedo pra jogar na Europa e passou por clubes de Portugal, foi negociado com o Ash Bromwich, da Inglaterra, jogou na Premier League, jogou muita bola, foi vendido pro Al-Ilau, da Arábia Saudita, depois foi emprestado, se não me engano, o Al-Ada, eu acho. E agora o atleta está aí pra voltar ou pro Al-Ilau ou pra ser negociado. E a informação que a gente tem, eu trouxe até mais cedo, o interesse é real do Cruzeiro, o Cruzeiro demonstrando interesse nessa contratação, com uma conversa em andamento, todo mundo sabe que é muito difícil, mas não é impossível, né. Enquanto não for impossível, a gente pode trazer aqui pra todos vocês. O Matheus Pereira é cruzeirense, nunca escondeu isso, tem 27 anos. Eu me recordo, acho que foi em 2016, em um jogo que eu estava no Mineirão e encontrei, na época, um dos agentes do Matheus Pereira, eu o conheci há muito tempo. Então ele me falou, ó Samuel, tô indo aí com o Matheus Pereira, do Esporte Lisboa, cruzeirense, assisti jogo, a gente encontrou ali no Hall do Mineirão, né. E aí fiquei conhecendo o Matheus Pereira, então até postei no Twitter, que é por isso que eu sigo ele no Twitter e no Instagram, desde essa época. E é canhoto, faz ali várias funções, né, beirada, central, joga muita bola. Seria, se o Cruzeiro consegue trazer um jogador desse, é pra animar muito o torcedor, né. Claro que a gente sempre prega aquela cautela, né, mas recentemente o Corinthians tentou, outros clubes tentaram, mas enfim, é um nome realmente na pauta e a gente pode trazer isso aqui pra todos vocês no canal. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!